Fala galera aqui, tudo bem com vocês? Galera, jogo novo no canal E hoje pra vocês eu trago o Master vs Master galera Um joguinho aí da NCSoft Um joguinho que foi lançado em julho Já no finalzinho de julho, foi liberado aí Antes disso ele estava em Closed Beta Agora em julho ele foi liberado E eu já tinha visto ele já no próprio Youtube Alguém falando sobre ele Só que depois que eu vi alguém me dando algumas dicas Falando sobre ele, já teve escrito falando sobre ele Eu resolvi testá-los Eu resolvi jogar pra ver como é a pegada do game E cara, essa vai ser as minhas primeiras impressões mesmo Eu joguei uma partidazinha pra ver como é o sistema Antes de trazer pra vocês Pra ver se realmente vale a pena um jogo grátis E o que eu gostei da pegada O que eu gostei que a NCSoft fez Foi de pegar seus jogos Quem já conhece a NCSoft aí por seus MMOs Sabe aí que tem o Blade and Soul Tem o Aeon Tem o Lineage Eles pegaram aqueles personagens mais famosos Dessas franquias E trouxeram aqui pro jogo Eu vou entrar aqui no jogo E dentro dele a gente vai falando mais sobre ele E vamos lá Pronto galera Entramos aqui no jogo em si Ele é uma mistura O que foi com a NCSoft Eu vou estar Isso aqui é quando você começa Isso aqui vai ser a primeira coisa que você vai ter Aí assim começar a jogar Você vai passar pelo tutorial Que eu aconselho Você tem que estar fazendo um tutorial Pra aprender sobre o game Eu não vou fazer aqui Não vou estar mostrando tudo assim Do que o game faz Porque isso aqui vai ser umas primeiras impressões mesmo É o que eu vou mostrar pra vocês Que o jogo tá muito bacana O jogo tá legal O jogo não é só PVP O jogo é uma mistura de MMO com MOBA Sim Ele é parecido com MOBA o que? Que tem as partidas lá Você já conhece aí vários MOBAs Como Dota Como League of Legends Tem a partezinha lá Que você vai pro campo de batalha lá Você vai enfrentar outro grupo lá E vai ter aquele mapinha reduzido E você vai tacar a lenha lá Pra derrotar o time inimigo Só que tem a parte de MMO também Que você vai ter as missões diárias Pra jogar em co-op Com a galera e com seus amigos Isso é bacana O jogo tem sua própria Tem uma historiezinha também Muito bacana O que você vai controlar Quais são os personagens que você vai controlar Vocês irão controlar personagens Que se autodenominam mestres Isso cara E outra coisa bacana Que esse jogo tem O jogo tá todo legendado em português Assim não sei se quando foi lançado Tava em Closed Battle Assim que ele foi lançado Não sei se já tinha legenda em português Eu não tinha visto ainda nenhum Nenhum canto ainda Mostrando que ele tava legendado em português Assim que eu baixei ele Eu fiquei surpreso Tinha lá a opção de você tá Jogando ele em português Cara Muito bom isso Muito bom Isso ajuda bastante Nesse jogo isso ajuda bastante mesmo Voltando Você irá controlar Os mestres cara Que são Esses daqui ó Você vai começar com Esses dois Que são a Lua E a Sizuka São os dois mestres Que vão estar liberados pra vocês No início do jogo Após isso Você vai estar juntando Essas moedinhas aqui em cima Que tem um S Cravado nela Se chama Sol Você ir juntando ela Fazendo missões diárias Missões da De uma pequena historiezinha Da aventura que tem Como se fosse uma campanhazinha E aumentando Você vai aumentando O seu nível A cada nível que você aumenta Você ganha uma moedinha E os E os mestres Tem um valor Em moeda Você pode ver Esse mestre aqui Que é chamado mestre Nesse jogo É do Lineage Cara Você vê aqui Cavaleiro da Morte Cara Muito 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 bolado A arte do jogo É muito bonita Eu não sei se eu já falei Isso pra vocês Já assisti alguns vídeos Meus Eu falo que eu sou Apaixonado por arte Um jogo que teve uma arte Bonita Uma história É show Muito bom mesmo Você pode ver aqui Os personagens Você vê esse Lineage Tem seus personagens Exclusivos do jogo Claro Sim Tem sim Mas tem um Deixa eu ver aqui Tem um aqui Que eu conheço É do Blade and Soul Vocês conhecem Aqui Que é uma vilã Do Blade and Soul Cara É muito massa Pra estar liberando ela Você tem que ter 10 moedinhas E fazer E fazer Certos pré-requisitos Pra estar liberando ela Essa daqui mesmo Você tem que vencer 10 partidas Nas ruínas Do Titã Beleza Que é um modo De jogo Que tem Um modo De jogo Que tem Eu vou estar aqui Não vou explicar muito Sobre o game Que eu sou novo No game Eu sou novo mesmo Isso aqui é só Uma gameplay De apresentação Pra me apresentar O game Pra vocês Pra vocês estarem Aí se você ver Se vale a pena Baixar ou não O jogo é grátis Totalmente legendado Em português O jogo é maneirinho Também Não precisa de ter Uma máquina Muito potente Pra estar rodando ele Cara Isso aqui são Todos personagens Jogadores Cara Isso aqui Alguns são NPCs São sim O mercadozinho Você vai Juntando as medalhazinhas Fazendo as missões Tudo aqui Essas moedas aqui Moeda de campo de batalha Eu ganho Quando eu vou fazendo As missões lá Eu posso estar Trocando por cristais Isso aqui Não vou estar Me aprofundando muito Nisso não Cara Eu também sou novo No jogo Eu só quero mesmo Mostrar pra vocês Como é que é O jogo O jogo é bacana mesmo Então vamos logo aqui Fazer Eu já mostrei pra vocês Aqui Os mestres Você vai estar liberando Tem esses dois aqui Que você já começa Liberando Eu liberei esse aqui O com Eu comprei ele Baratinho Eu já posso estar Liberando outro aqui Eu vou estar Liberando outro aqui Pra vocês verem Esse aqui custa Dois Duas moedas Eu tenho dois Beleza Não tem nenhum Pré-requisito Pra estar Sumonando ele Pra estar Comprando esse mestre Então é só Apertar aqui na moedinha Que vai comprar Beleza Já comprei O senhor dos raios Já comprei Então ele tá liberado Esses quatro Tá liberado pra mim Junto com esse aqui E outra coisa No meio da semana Mesma coisa que acontece Que eu já fiz Aí já falei também No próprio Gigant Cara Ah O que a produtora faz Por semana Ela libera alguns mestres Pra vocês estarem testando Vamos entrar aqui Numa partida Tem essa parte aqui Enviar Você vai clicar nela E vai pra fase Tem a fase Deixa eu voltar antes Aqui pra mostrar pra vocês Tem as fases Que você vai fazer É uma aventurazinha Tem uma historazinha Que você vai estar fazendo Aumentando de nível Um bocado de coisa E tem as arenas Que são Partida contra a inteligência artificial Ou O PVP Cara 3 contra 3 E 5 contra 5 Isso aí A galera que gosta Do PVP Esse joguinho é bacana Eu vou mostrar um pouco Da Do modo aventura Aqui Da fase aqui Você vai clicar em fase Aí vai fazer aleatória Se você quiser ir Pra uma dessas fases Aqui Específica Você vai ter que ter Esse aqui Um bilhetezinho Pra ir Senão você vai apertar Aqui Aleatória Vai escolher Entre fácil Normal ou brutal Eu vou no normal Aqui só pra vocês Verem como é Eu vou escolher Enviar agora Pronto Aí eu vou escolher Os meus heróis Que vão Pra Fazer a missão Né Eu vou escolher Ajustes principais Ajustes principais Que a pessoa Começa Ok Aqui são as habilidades Delas Que cada uma tem Nas teclas de atalho Isso é muito Fácil de aprender Também Eu tô pronto Vamos embora Vamos mostrar logo E é aquele negócio Cara Pra você se aprofundar Pra você entender mais Do game Você tem que se aprofundar Você vai ter que jogá-lo Tem que jogar Tem que jogar mesmo Pra aprender Só aprende jogando Bom Tá aqui Essa é a partezinha Não é um PVP Você pode jogar Você pode jogar O modo coop Aqui nessa parte Se tiver um amigo Ou Entrar Em partidas dos outros E convidar A galera que vai jogando E começar Cara O gráfico do jogo Tá muito bom O jogo tá bem dinâmico O jogo é bom Você controla o personagem Tem dois modos de controle Tem um modo Só no mouse Que você escolhe Lá em configurações Ou tem nas teclas de atalho As teclas de atalho S, W, A, D E você vai controlar Seu personagem Eu prefiro essa Eu prefiro essa E atirar Fazer o comando de ataque No botãozinho esquerdo Do mouse Teclado esquerdo Do mouse Aqui ó O jogo tá muito bacana O jogo Aí Sim No botão central Ai Do mouse Você troca de De herói Eu tô com outro herói Aqui eu troquei ó Tô jogando com a Essa aqui é um ataque Espada Espadazinha O joguinho tá muito bom Tem as habilidades aqui ó Vou Usar uma habilidadezinha dela aqui ó E vou usar essa outra Aí ó Comecei a jogar o jogo agora Eu não sou experiente Ser gameplay Como eu falei É mais pra mostrar Como é que é o jogo Pra vocês mesmo Posso trocar Agora pra outra já Eu tenho que esperar Aqui vocês podem ver Aqui no cantinho Embaixo aqui No cantinho esquerdo Aqui tem uns segundos Pra eu poder usar Voltar a usar Outra personagemzinha lá E é isso Mas cara O jogo é muito bom Aí você que Você que não curte o modo PVP Tem esse modo De co-op Que é muito bacana Muito bacana Dá pra você brincar Se divertir bastante Eita filha da mãe Vamos aí No botão direito Tem a parte de esquiva Você não pode sair esquivando Nem pulando Que tem a barra De estamina Do personagem Vocês podem ver ali Na partezinha Do personagem Em cima da cabeça Do personagem Tem a partezinha verde Que é os pontos De vida dela Beleza Vou ter que destruir isso aqui Você vai ficar Drocando inimigo Você pode ver Que é a estamina A cada roladazinha Que eu der Vai gastar Se eu pular também Gasta Tá vendo Então você tem Que prestar atenção nisso Usar a estratégia Pra não estar Gastando muito A estamina dela E quando chega Na hora que precisar Ferrou Não conseguiu usar Cara o gráfico Do jogo Tá bonzinho Demais Levei Ai A parte da mira Da você mirar É com o mouse mesmo Você tá vendo Essa bolinha amarela Aqui ó Ela olha Pra onde eu mirar Com essa bolinha Tá vendo Simples Gostei muito Do game Gostei mesmo Dá pra brincar Muito Tô vendo Que eu vou Me divertir Bastante Com ele Dá pra você Brincar E galera É meu intuito Aqui no canal Também Como eu já vi Desde o começo Você tá trazendo Esses joguinhos Que é grátis Esses joguinhos Bacana São grátis E sim Porque são bons Dá pra você Se divertir Não é só porque Ele é grátis Eu vou estar trazendo Ele pro canal Não Porque tem muito Jogo Meu Deus do céu É grátis É beleza Você não vai gastar Nada pra poder jogar Ele Mas também Não vale a pena Vou ser sincero Tá vendo Tem uns objetivos Pra fazer Cara Muito bacana Esse jogo Dá pra você Se divertir Com um amigo Cara Você joga Pra caramba Eu gosto Desses jogos Com essas câmeras Isométricas É bacana E a arte Do game Chama muito Me chama Muita atenção Já falei Pra vocês Milhares Milhares De vezes Me chama Muita atenção Aí No final De cada fase Tem O boss Esse aqui Não é O boss Cada boss Tem uma Apresentação Vinha Ata 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 Ah Mas eu só vou Me divertir No pvp Cara Eu não sou muito Fã de pvp Não Cara Você não só vai Se divertir no pvp Eu aqui Tô me divertindo A beça Tô me divertindo Muito E não tô No pvp Cara Pegar as moedinhas Que as moedinhas É bom Isso aqui Seria um modo Co-op Cara A arte Do jogo É muito Bonita O cenário Do jogo Tá muito Bonita Tem umas Fases Agora sim Se eu não Estou enganado Eu vou enfrentar O boss Cara O boss No final Da fase Aí Olha ele Ai meu Deus Pô Esse fugiu Na hora Que eu Ai meu Deus Opa Suprimento Aita Caramba Ah burro Eu vou trocando aqui Com o meu personagem Tem um especial também Que é no R Aqui Eu vou usar o especial dela Aqui Pra vocês verem Olha Olha Que bacana Cara Ela foi Invisível Imédio Eu vou ver Se eu uso O especial dela Dessa daqui Da lua Pra vocês verem Ah não Errei Errei Ai meu Deus É o R Aqui Ai caramba Vou chamar a outra Senão eu vou morrer Cara Esse bossinho aqui É chato Morre capeta No final de cada Partida Tem isso ai Você vai ter que escolher 4 cartinhas Pra você pegar Ai meu Deus Pronto Finalizou A missão Você volta Pra lá Pra Pra Ponto Que eles dizem aqui Que é a partezinha Lá do Bacana Cara Bacana A artezinha do jogo É show Esse aqui tem o inventário Aqui das coisas Que você pegou Bacana Sim Deixa eu mostrar Rapidinho aqui A última coisa Que eu quero mostrar Pra vocês É sobre O personagem Aqui são as informações Básicas do personagem Aqui ó Você pode ver Tem as classes Ela é assassina O papel dela é assassina Alcance de luta Beleza Tem o Aqui Cada personagem É essa daqui É assalto O poder É bastante Lá tem Os seus Colossos Aqui Cada mestre Tem sua Particularidade Visual Vocês podem Estar mudando Visual Delas Tem as armas Você pode Estar aumentando Aqui Fazendo os upgrade Tem as habilidades Também Tem a historinha De cada mestre Bacana Isso Tem os eblemos Aqui Que você vai Conquistando No decorrer Da partida E vai equipando Aqui embaixo Eu não sei muito Do game ainda Eu estou jogando Agora Mas já estou Aprendendo Muito O jogo está Em português Isso ajuda Bastante E você aprende É jogando Jogando Mesmo Aqui São os kits Para dar um Suporte A você Dar uns bônus Nas partidas Para você Então é isso Essa é a minha Primeira impressão Mesmo Do Master Versus Master Mestre Versus Mestre Muito bacana Galera Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa aquele Gostei No vídeo Está passando Agora Se inscreve No canal Para não perder Nada Para não perder Nenhum vídeo Estou trazendo Vídeos Diariamente Para vocês Tudo de bom Sempre Para vocês Se vocês Quiserem ver Mais vídeos Do Master Versus Master Eu mostrando O modo PVP Deixe lá nos comentários Deixe lá nos comentários Que eu trago sim Sem estresse Beleza Eu quero Tirar as dúvidas De vocês Mesmo Quero vocês Jogando Um joguinho Bacana E se divertindo É meu intuito Aqui no canal Beleza Então Tudo de bom Sempre para vocês Eu vou ficando por aqui Até a próxima Galera E que a força Esteja com vocês Valeu Fui